Olá, bom dia! Estamos de volta com mais um workshop da Casa da Léa Rua Merlan. E hoje é o primeiro programa de 2021. Queremos agradecer a todos pela participação dos nossos ouvintes, dos nossos telespectadores, dos nossos clientes que participaram de todos os workshops de 2020. Foi um sucesso graças à participação de vocês. E com muita segurança, estamos agora com confinamento, estamos em casa, e estamos aqui na loja também a funcionar, para que vocês possam estar cá conosco. E também queremos já convidá-los a participar nas nossas redes sociais, onde esse workshop vai ser transmitido no site da Léa Rua Merlan, no YouTube, no Facebook e no Instagram. E desde já eu já convido para que vocês já possam deixar as suas perguntas, seus questionamentos, para que nós podamos já responder aqui durante esse workshop. E hoje temos o workshop Aplica o Meu Papel de Parede. Uma formadora conhecida de vocês, a nossa conhecida Margarida Lopes, bem-vinda. Olá. Muito bem-vinda, obrigado por ter aceitado o nosso convite de participar conosco mais uma vez. Alexandre, muito obrigada também, mais uma vez. Um bom ano também para todos. E espero hoje dar aqui uma ajuda para quem queira colocar o seu papel na sua casa. Hoje vamos fazer aqui uns passos importantes para eu poder fazer. Com certeza. Vamos dar início então. Vamos passar as informações. Vamos à hora. O que o cliente precisa saber sobre o papel de parede, sobre a colocação, sobre todos esses produtos que estão aqui. Vamos colocar. Ora bem, nós temos aqui vários passos que eu vou explicar. O mais importante é realmente a escolha do papel de parede adequado para as divisões também. É importante também referenciar isso. E nós aqui na loja temos vários tipos de papel de parede, na qual a pessoa pode vir, escolher e pedir também ajuda aos profissionais que, em termos de quantidade de papéis, o tipo de papel, pronto, porque às vezes as pessoas acabam por não perceber muito bem porque é que um papel tem uma colocação e outro tem outra forma de colocação, não é? E então é isso que eu vou explicar. Vou começar por essa parte e vou dar início. Eu já iniciei aqui, como tu vês, esta colocação de papel de parede. Agora, vamos começar como se fosse hoje colocar um papel de parede na minha casa. Então, o mais importante, o que é que é? Primeiro, antes de vir à loja, temos que perceber qual é a divisão que nós vamos colocar o papel, não é? E em que estado é que essa divisão, ela se encontra. Porque é importante também nós colocarmos o papel numa divisão, mas se por acaso, imagina, Alexandre, ela está a precisar de uma pintura. Vamos primeiro preparar o quarto ou a sala ou o que seja, vamos pintar, porque não vamos colocar papel de parede e depois pintar, por exemplo. São duas coisas que não se fazem assim. Portanto, pintamos então a divisão, caso ela seja necessária. E então vamos pensar qual é a parede que nós queremos destacar com o papel de parede. Então, por exemplo, a cliente precisa saber qual é o projeto, o que ela quer fazer. Tem que ser feito sempre um projeto em família ou não. E se a parede está preparada para receber o papel, é isso? Se a parede estiver preparada, ótimo. É realmente escolher a parede e depois, então, já passamos para outra fase. Imagina que a parede tem buracos, imagina que eu tinha uns quadros e tinha lá uns parafusos, uns pregos, enfim. Alguma rachadura? Ou seja, eu tenho que preparar essa parede, eu tenho que pegar. Então, aí vamos começar a falar um bocadinho aqui dos produtos que eu tenho aqui. Vamos lá. Portanto, o que é que eu tenho que fazer? Se eu tenho buracos, toda a gente sabe, há massas aqui, várias qualidades de massa, para eu tapar com uma espatulazinha, eu pego e tapo os buraquinhos todos que eu tiver na minha divisão. Pronto. Isto é, portanto, ou fissuras. Pronto. Isto é... Porquê? Porque há papéis que depois, imagina que o buraco é grande, pode-se notar e acho que fica feio. Se for necessário, porque a parede já está desnutrida, já foi pintada há muito tempo e então há necessidade de dar um primário, também temos aqui, este é um primário de paredes, é um primário que é ótimo, basta uma de mão e fica assim. Eu aconselho sempre, quando a parede já tem pinturas muito antigas, dar uma de primário. Isto porquê? Eu vou explicar. Porque o primário, no fundo, o que é que ela nos faz? Faz-nos receber melhor o nosso trabalho, a cola tem uma introdução na parede, muito melhor se tiver a parede preparada. Imagina se eu tenho uma pintura em que a parede é brilhante, a cola não entra tanto na parede, portanto, tem sempre, pode descolar, portanto, o primário para mim acho que é fundamental. Pronto. Estas são as duas preparações que se deve fazer, portanto, é tapar fissuras e um primário e então temos a nossa parede para o nosso projeto, pronto. Então, a seguir, vamos seguir com o projeto. O projeto é realmente de acordo com o gosto das pessoas, não é? E hoje em dia nós temos uma variedade de papéis de parede, de padrões, de florais, de geométricos, texturados, lisos, portanto, temos imensa... É o gosto do cliente, não é? É o gosto. Muito bem. A cara da pessoa é chegar aqui. É uma coisa que eu quero também dizer que é importante, que é na hora de nós escolhermos o papel de parede, temos que ter muita atenção, porque é algo que nós vamos acrescentar na nossa decoração e ela tem que ligar bem com toda a parte decorativa que nós temos em casa, não é? E acho que é uma coisa que eu vou dizer que é muito bom, porque aqui nós podemos vir escolher o papel e pedir uma amostra, uma pequena amostra e vamos para casa e percebemos se realmente fica bem ou não, pronto. Isso é uma coisa que as pessoas podem pedir uma pequena amostra e levar para casa e estudar. E pronto, comprando o papel, escolher o papel, nós temos aqui normalmente dois tipos de papéis, temos o TNT, o tecido não-tecido, e temos os vinílicos, pronto. Estes são dois tipos de papéis. E qual a diferença entre o vinílico e o TNT? Ora bem, então é assim, o TNT é, se chegarmos aqui à prateleira, nós vamos perceber que a maior quantidade de papel é o que se usa mais é o TNT. O vinílico é um papel que é muito resistente, é resistente para algumas áreas mais específicas da casa, é lavável e tem uma forma de aplicação diferente do TNT, portanto. Em termos de aplicação, eu depois já vou explicar como é que eu vou fazer a aplicação, o vinílico é dado à cola no papel. A cola é aplicada diretamente no papel? Os vinílicos, normalmente, nós temos que dar a cola no papel e temos que esperar à volta de 4, 5 minutos, porquê? Eu vou explicar que isto é fácil, porque se nós pegarmos ali num papel vinílico ou num papel TNT, percebemos que o vinílico é muito mais forte, portanto é um papel que ele precisa estar com a cola a pousar um bocadinho para nós podermos, na aplicação, fazermos uma aplicação perfeita e não ficar com bolhas. O problema do vinílico é que se o papel não está bem, com bastante cola, ele depois quando cai na parede acaba por fazer bolhas, de maneira que é só essa a questão e fica sempre bem, as aplicações ficam bem e o TNT é mais fácil para lá para casa, ora bem, quando nós não temos experiência, o papel parede não é nada do outro mundo, é uma coisa que nós nos concentrarmos e seguir alguns passos que eu vou dar aqui, é super fácil de colocar. Este é mais fácil porque a cola é dada na parede, é o que eu vou fazer hoje, portanto acaba por ser mais tranquilo para a pessoa fazer a colocação e porque às vezes faz um bocado de confusão pôr cola no papel e aquela, não tem confusão nenhuma, o papel é uma coisa que se trabalha e a pessoa depois percebe quando começa a mexer nele. E pronto, estes são os dois tipos de papel, eu acho que é uma coisa que eu também vou ter que dizer que é importante, é sempre muito importante quando nós vamos comprar o papel, lermos a simbologia, a simbologia é o que o Alexandre, a simbologia vem sempre dentro do papel e a simbologia diz-nos quase tudo sobre o papel, diz-nos como é que é feita a colocação, se é cola na parede, se é cola no papel, se ela é resistente à luz, a humidade, portanto, eles têm aqui vários símbolos e diz-nos também se ele tem acerto ou se não tem acerto, porque isso é uma coisa que às vezes... Se tem uma figura, no caso, para casar aqui, né? Exatamente, este é um papel com acerto, Alexandre, como tu vês, ele casa, mas também tem uns papéis que não têm acerto, portanto, e na simbologia ele vem, vem tudo, portanto. Uma coisa que é importante também nessa simbologia é que mostra a quantidade do papel, o quanto ele rende, né? E a largura do papel, que também é diferente de papel para papel, né? Eu costumo, a pessoa quando vem comprar o papel tem que tirar a medida do espaço onde vai colocar o papel, portanto, tira a altura e tira a largura, para poder fazer as contas e para comprar o papel, mas por norma é fácil, isto é uma dica muito caseira, quando o papel tem acerto e tu vês na simbologia que o papel tem acerto, cada rolo num pé direito normal dá-te três alturas, ou seja, eu deste rolo venho à parede e faço um, dois, três e sei que daqui tiro três alturas, portanto é fácil até a pessoa fazer os 53 centímetros, que é o tamanho deste papel, porque nós temos papel... São 53 de largura e normalmente rende uns 10 metros, né? São 10 metros por 53 e normalmente vai uns 4 metros e meio, 5 metros quadrados, o que rende este papel com acerto. Se o papel não tiver acerto, nós conseguimos tirar em cada rolo quatro alturas, portanto, porque nós temos um desperdício de papel, neste caso aqui são 53 centímetros, repete-se o desenho, portanto, ou seja, 50 e 50, estamos a perder papel. Essas informações são muito importantes, porque para o cliente que não está acostumado a aplicar papel de parede e quer fazer a sua bricolagem em casa, né? Ou faça você mesmo, essas informações são importantes, porque daí ele fica sabendo mais ou menos quanto que vem em cada, quantos rolos tem que comprar, o tipo de cola que pode usar, então isso é muito bom. Exatamente, é muito bom, mas aqui também, como eu disse, os profissionais aqui também dão essa ajuda perfeitamente. Claro, é verdade. Agora, é importante realmente saber... Eu queria fazer uma pergunta rápida, desculpa, tinha entrado no papel, em relação ao papel. Pode-se colocar o papel sobre o papel, caso já tenha papel lá em casa ou não? Não, eu não aconselho isso de maneira alguma, eu aconselho sempre se tem papel, que é exatamente o que nós temos aqui neste cenário, eu deixei uma folha de um papel que já existia e vou usar um retira-papel, portanto, temos um produto, aliás, temos dois produtos também aqui na nossa loja, que este já é mais fácil, porque ele já tem o vaporizador, porque tem que ser muito cuidado, porque isto é bastante saltar para a vista, tem que ser bastante cuidado com crianças e tudo. Eu até vou aproveitar já, Alexandre. Ok, para vontade. O que é que eu vou fazer? Vou já colocar aqui e esperar, porque é assim, isto é fácil, é colocar na parede toda, deixar repousar uns 5 minutos e depois tentar retirar papel. É evidente que às vezes há papéis que não saem logo à primeira, então vamos fazendo o processo até limpar a parede completamente. Ok. Portanto, eu vou já aqui, ai não é esta, Alexandre, é esta, vou já aqui fazer, portanto, ele borrifa-se nele todo, isto vai entrar dentro do papel e vai, vão ver que depois é fácil retirar. Vou aproveitar então, Magalhães, enquanto coloca o produto, fazer uma pergunta de uma cliente, que nas redes sociais já estão a perguntar. Então, a senhora Sila quer saber o seguinte, ela tem as paredes rugosas, foi pintado com tinta de areia, porém não está áspero, então ela quer saber se ela pode colocar papel de parede, assim como está, ou ela vai ter que alisar as paredes antes para poder acertar papel. Essa é uma questão também bastante importante, porque há muitas paredes, casas antigas, na qual usavam muito esse tipo de pintura, não é, de acabamento. Então, o que é que acontece? Essa é uma parede que tem que ter alguma preparação, ou seja, convém passar uma pequena lixazinha nela, só para despolir um bocadinho aquela, porque aquilo é um bocado brilhante. Convém dar um primário e convém, na hora de escolher o papel, não pode escolher um papel muito fininho, ou seja, aí nesse caso o papel vinílico é o ideal, porquê? Porque ele já tem, já é muito mais resistente, tem uma gramagem de papel atrás, portanto, da pintura, e acaba por disfarçar um pouco essa parede mais rugosa. Agora, há uma também, penso que aqui na loja, não sei se eles já estão a comercializar, mas o colega lá disse-me que iam comercializar, que é o papel de forro. Há um papel de forro, que no fundo, o que é que é o papel de forro? É um rolo só desta parte, imaginamos isto. Então, o que é que acontece? Põe-se o papel de forro, forra-se as paredes com esse papel de forro, e a seguir põe-se o papel de parede. Ah, ok, percebi. Aí é quase perfeito. Já é um papel preparado para isso? É quase perfeito. É um papel preparado para, no fundo, nivelar paredes mais desgastadas, ou... Então, para esse exemplo, essa cliente, o ideal seria, então, o vinílico. Vinílico. Vinílico, e ela precisaria preparar a parede um pouco melhor para absorver melhor o papel. Sim, e sobretudo tem que dar um primário, por quê? Porque o primário ajuda depois a cola a penetrar mais e a agarrar mais o papel. Se passar uma lixazinha, mesmo assim, é sempre bom. Bom, tenho aqui mais uma pergunta. Sim, vamos embora. A cliente Carla queria saber se é possível colocar papel de parede por cima de azulejos, por exemplo, na casa de banho. Como é que funciona isso? Azulejo ou na parede, pintada mesmo na casa de banho, que tem mais umidade. Como é que é? Pronto, é assim, a Carla, sim, realmente essa é também uma pergunta muito idêntica atrás, em que eu vou usar o mesmo papel. O que é que acontece? As casas de banho, normalmente, têm azulejos, não é? E então, aí nos azulejos, é fino, é um vidrado, portanto, nada praticamente consegue penetrar ali para dentro. Certo. Então, o que é que eu aconselho? Aí, eu aconselho também a usar uma cola, que é uma cola que, por acaso, não temos aqui comercializada, que é uma cola preparada para superfícies não aderentes. Ok. Ou seja, é uma cola muito mais potente, ela vai aderir um papel ao azulejo, vai aderir um papel a um vidro, a um espelho, portanto, são colas específicas para esse trabalho. É possível, tem que fazer uma pesquisa melhor em termos de colas, porque estas colas vão colar na hora, mas com as umidades, mais tarde, poderá começar a descolar. Mas é possível, eu própria, na minha casa de banho, tenho papel de parede há três anos e está impecável. E fica bem, é seguro? Fica muito giro, sim, sim, e podem pôr cozinhas e podem completar. Por cima do azulejo? E por cima do azulejo. Tem é que, realmente, essa situação da cola tem que ser revista, pois, se quiserem mais alguma informação... Até que nós temos uma cola mais forte, é uma cola mais potente. Sim, mas esta cola mais forte é para papel mais pesado. É papel, mas é parede. Ok. Não é vidrado. Nós estamos a falar sobre os vidrados, portanto, estamos a falar sobre os vidrados. Muito bem. Antes de passarmos para a prática, vamos mostrar para o cliente o que ele vai precisar, o que ele precisa ter na sua bancada para poder aplicar papel de parede. Já fizemos o projeto, já viemos à loja, já escolhemos o papel, já temos a quantidade de rolos do papel, já estamos aí para casa e chegamos a casa, vamos começar a trabalhar, vamos começar a obra. O que é que nós vamos precisar? Eu vou começar por aqui, que este é o meu amigo mais seguro. Ajuda em todas as horas. Sim, exatamente. Tem que ter um escadote e aí eu aconselho, por uma questão de segurança, ter um escadote bom. Seguro. Não ponho o papel de parede em cima de cadeiras, nem de bancos, nem nada, como eu já vi pessoas a fazerem. Eu uso um escadote seguro porque eu vou estar a trabalhar em cima do escadote. Aqui estou a trabalhar em uma altura razoavelmente baixa, mas eu às vezes estou a trabalhar em alturas bastante altas e eu tenho que estar com os pés só em cima dos escadotes. Com as duas mãos para cima. E as minhas mãos é que vão estar a trabalhar. Portanto, isto é importante que a pessoa tenha um escadote com segurança. Tenho outro ponto que também vou falar, que é o meu laser, que temos aqui também. Isto é fundamental para uma aplicação com sucesso. É o laser. Alexandre, o laser é este que eu tenho aqui já com o tripé. Sim. Isto é uma ferramenta que não dá só, não interessa só para o papel, interessa para pôr um quadro. Dá para imensas coisas e não é assim tão caro. Portanto, eu aconselho, se quer colocar papel de parede, isto é importante e vão ver depois que eu vou explicar o quanto é importante porque as paredes não são direitas e nós trabalhando com o laser começamos com o trabalhinho todo direitinho e vamos por aí sempre direito. Eu vou depois explicar, podemos comprar só assim e colocar em cima. Separado, comprar o laser e o tripé ou já o kit, o laser e o tripé juntos. Exatamente. Eu comprei o kit, porquê? Porque é mais fácil, eu chego na casa do cliente, ponho o tripé e estou descansada, não tenho que estar ali a pôr em cima dos móveis, portanto, isto é importante. O kit? Depois, passamos para a aplicação e temos então este kit, que é um kit que contém um rolo, contém uma espátula e um x-ato. O rolo vai nos servir depois para nós rolarmos a cola na parede, que eu vou fazer já agora a seguir, já tenho aqui a cola preparada e já vamos falar também das colas e uma trincha, portanto, é importante também termos uma trincha, que eu já vi por aí alguns, portanto, um rolo, aqui não tem trincha, portanto, uma trincha, porquê? Porque precisamos de uma trincha para os cantos, para as sancas, para os rodapés, portanto, trabalhamos com o rolo na parede e com a trincha nessas partes. Ok. Portanto, isto também vem num kit, portanto, a pessoa compra e fica com isso, depois dá para várias colocações. Ok. E depois do kit, temos então as colas. E então, sobre as colas, Alexandro, temos aqui também duas marcas ou três e como nós vamos olhar para a simbologia e vamos perceber, por isso é que é importante as pessoas olharem para a simbologia e vamos perceber que tipo de papel é que eu comprei, que tipo de cola é que eu vou ter que ter. Isto é importante, não é? Porque elas dizem aqui à frente se é cola na parede ou se é cola, pronto. No papel. No papel, pronto. É fácil, ela própria indica aqui, esta é cola na parede e esta é cola no papel, ok? Pronto. Podemos comprar estes potes, que são maiores, podemos comprar uns potes mais pequenos que não temos aqui, mas também há e eu aconselho também a comprar em pó, é mais económico e é super fácil de fazer. Temos aqui ali também. Portanto, temos esta e temos esta marca, portanto, esta é muito engraçada porque esta cola, nós fazemos a cola e ela fica roxa, depois fica branca, é só para tu perceberes que estás a dar cola em todos os sítios. Ah, para ter onde a cola está na parede. Exatamente. Muito bom. Tem essa particularidade engraçada. Esta cola é fácil, é só seguir aqui. É com água, né? É com água. Elas são todas à base de água, são todas aquosas. Rende tanto quanto estas e em termos de preço, portanto, se a pessoa for pôr muito papel, se calhar optava por isto. Esta cola, a única coisa que tem que se fazer é, faz a cola e fica meia hora a repousar. Portanto, é para a cola... Só para a gente perceber melhor. Então, estas duas colas já estão prontas, é só abrir e aplicar. Estas estão prontas. E estas seria em pó, teria que misturar na água e fazer a cola. Exatamente. E espera meia hora e a partir daí, pronto. Ok, combinado. Ok, então, já temos as colas, já temos o kit, já temos o laser, o escadote e então temos as ferramentas que nos faltam, que é no fundo aquelas que eu vou usar mesmo diretamente na colocação. Ou seja, vou usar um x-ato, vou usar uma espátula destas que vai ser para corte, portanto, que eu vou usar no corte da sanca e do rodapé. E vou usar esta espátula que é que vem ali, portanto, que é a espátula que eu vou usar depois para puxar o papel. Para não ter bolhos. Eu também tenho esta, que é ótima, que ela é bastante direciona-me o trabalho e eu gosto também de trabalhar com esta. E pronto, vamos mãos à obra. Vamos lá, vamos para a parte prática. Vamos para a prática. Lembrando, então, nossos clientes que se tiverem alguma dúvida, se quiserem fazer algumas perguntas, fique à vontade nas redes sociais que já respondemos já, tá bom? Aqui mesmo em direto para vocês, tá bom? E se nós não conseguimos responder agora, se tiver muitas e muitas perguntas, não se preocupe que depois vamos providenciar para responder tudo para vocês no nosso site, nas nossas redes sociais, tá bom? Fique à vontade. Pronto, olha, então eu já tenho aqui a cola feita, um baldezinho dá jeito porque assim nós trabalhamos melhor e então o que é que eu vou fazer? Eu tenho, imagina, tenho aqui esta janela, então lá está, atrista dá-me jeito porque eu vou junto à janela colocar a cola. Agora pergunta-me, a cola, qual é a quantidade que se põe na cola? Isso é importante na parede, não tenham medo, sejam generosos, não é preciso também encher a parede, mas que a parede fique com cola, porque o papel precisa de cola. Portanto, então o que é que eu vou fazer? Eu vou aqui, vamos ver, passar... Dá para economizar em cola, né? Tem que usar o suficiente para poder... Não, tem que usar, porque... O papel não fica descolado. Porque não vai descolar, e o cliente vai perceber quando o papel não está a colar. Sim, porque o que vai agarrar o papel é a cola, então temos que usar o suficiente. E a própria parede absorve também as colas, portanto, e se nós não formos generosos, ela fica logo seca, portanto. Ok. E também tem influência, se é no verão, a colocação, ou no inverno, Alexandre, porque no verão as colas secam muito mais rápido. Pronto, eu aqui vou já dar de toda. Queres colocar aqui em cima? Pronto, nos cantos a mesma coisa. Os cantos é importante, a tricha, para chegar mesmo aos cantos. Ah, uma coisa importante que eu não falei ainda, quando nós começamos a nossa colocação, é importante fazer uma coisa, é retirar tudo, que é tomadas, atenção, se for necessário é melhor desligarem o quadro, porque eu própria já apanhei alguns choques. Os interruptores, portanto, temos que tirar os interruptores, ficamos só com esta parte, que é para fazer aqui o corte e depois... Tiramos o espelho, né? Para ficar mais fácil para aplicar o espelho. Recorta-se e no final do trabalho, põe-se tudo quente, interruptores e espelhos, põe-se tudo. Portanto, isso é importante. E então, eu vou já pôr aqui cola e depois, assim, ponho a primeira folha e vou tirar esta que eu coloquei. Temos mais uma pergunta? Ah, diz. Margarida, a senhora Renate está a perguntar que se tiver um papel de parede na cozinha, um ponto que tiver mais gordura, como é que funciona em relação à limpeza, com produto mais abrasivo, em relação à gordura, como é que faz para limpar e não danificar o papel? Ora bem, o papel é lavável. Quase todos os papéis são laváveis, Alexandre. Só que, é assim, nós nas zonas com mais gordura não é conveniente pôr muito papel de parede. No entanto, pode, se a pessoa quiser muito colocar, eu aconselho de fazer uma coisa que às vezes também faço nas casas de banho, que é colocar o papel de parede e pegar num verniz aquoso mate, não tenho aqui, mas há aqui também, é como se fosse um verniz para paredes ou para móveis aquoso e passar, depois da colocação e o papel está seco, então, trincha o papel todo com o verniz mate, que é para não ter brilhos, não causar brilhos no papel. E então, o que é que acontece? Aí sim, a pessoa pode, de vez em quando, com pano e com detergente mais ou menos neutro, não muito abrasivo, limpar o papel e vai fazendo aquela manutenção para a gordura não começar a entranhar no papel e, portanto, ou seja, o verniz acaba por estancar um bocadinho a entrada no papel, porque senão o papel começa a estragar-se, a danificar-se. Pronto, então já meti aqui tudo ao lado, agora, Alexandre, aqui vou. Rola-se logo, quando se está a começar um trabalho, e essa parte também eu vou falando, porque isto é como se eu estivesse a trabalhar. O que é que nós vamos fazer? Eu há um bocado cortei com a pergunta, depois de nós termos o papel, como é que nós vamos fazer os cortes, a preparação do papel? Isso é importante. E é uma pergunta de vários clientes, como é que se deve fazer? Se deve cortar o papel antes ou não? Exatamente, é assim, o papel tem que ser cortado antes, portanto, isto porquê? Alexandre, porque é muito tranquilo, tu perdês algum tempo, tiras a altura, sabes que com aquele rolo tens que ter cinco faixas. Certo. Então, tu dispões, ou em cima de uma mesa, ou até mesmo no chão, se tiver acerto, para fazer o acerto, e faz previamente o corte de todas as folhas. Porquê? Porque depois, quando começas a tua colocação, tu já sabes que tens esse trabalho feito, estás tranquila, não estás na parede a pôr o papel, depois sobra papel, não, não podes fazer isso, e é importante também dizer que no corte do papel, imagina que eu tenho um metro e meio, eu tenho que dar sempre cinco centímetros para cima e cinco centímetros para baixo, porquê? Porque tenho que ter aquela margem para os cortes, para não correr o risco de estragar o papel e na hora, depois, quando eu vou cortar, e pá, falta um papel. De maneira que cinco é mais ou menos, isto para cima e para baixo, pronto. Ok. Que é a margem de segurança, ok? Depois, ter os papéis que comecem neste processo, que é colas na parede. As colas. Faz a obra. Nós não vamos pôr logo cola na parede toda. Eu normalmente trabalho duas a duas folhas, portanto, ou seja, tenho a noção de que vou precisar de cola na parede para duas folhas. Então, é o que eu estou a fazer. Margarida, mais uma pergunta. A gente vai. A cliente Sandra quer saber o seguinte, ela tem um papel em casa com riscas. E ela pergunta se tem que ter atenção ao lote do papel comprado. Mas eu acho que isso não só em riscas, mas em qualquer outro papel. Isso é importantíssimo. Sandra, sim, senhora. É muito importante o bate. Quando nós compramos o papel, mesmo aqui, certificar-nos é importantíssimo. Isso vem na simbologia. Na simbologia também, é um lote. A simbologia é importante por causa disso. Porque tem diferença de tom, de cores. Exatamente. Nós temos que ter a certeza que é tudo o mesmo lote pela cor. Porque, se não, podemos correr o risco em determinados papéis, chegar a casa e eles fazem uma pequena diferença e que estraga um bocado o trabalho. Sim, é muito importante isso. Muito bem feita esta pergunta. É bom dar atenção a isso porque pode ter diferenças de cores e também ter tamanho. Aqui está. Eu normalmente passo a mão e percebo que, pronto, isto é um trabalho muito também. O papel é cola, é cola à base de água, não tem problema. Não faz mal nenhum. E então vamos para a segunda fase. Já temos a cola, já temos as nossas folhas todas cortadas, eu já as cortei e então vamos fazer o início da colocação. Ok. Eu já venho com o papel começado, Alexandre, não é? Sim. Mas imagina que eu vou começar este papel agora daqui. Imagina. Eu chego aqui, deixa-me ver. Pronto. Tu marcas, eu aqui vou pelaquela linha, marquei um sinal que é para me dar o suficiente para chegar lá e cortar, ok? Então com um lápis eu vou fazer uma linha. Imagina que eu vou começar nesta parede para lá. Pronto. Vou exemplificar assim porque é importante. Eu vou chegar aqui, Alexandre, e vou encostar aqui. Eu não canto, nunca posso começar um trabalho, encostar um papel ou um canto. Nunca façam isso. Porquê? Porque as paredes não são diretas. E se eu faço isto, eu daqui a um bocadinho começo a ir toda torta. Portanto, por isso é que nós vamos trabalhar com o laser, exatamente por causa disso. Então o que é que a pessoa faz? Mete a cola e põe o papel assim. Supostamente uma pessoa olha, está bom, mas não está. Então pega num lápis e vai fazer uma coisa. Ele está encostado e vai dar dois dedos, ou seja, eu vou tirar estes dois dedos aqui. Estes dedos é o que eu vou depois, na colocação, sobrar aqui para fazer o corte. Perfeito. Ok? Isso mesmo. Porque eu tenho a certeza que eu tenho que começar o trabalho aqui direito. E aqui sim, vou pôr o laser. Depois, imagina. Pronto. Alexandre, estás a ver? Sim. Eu tenho ali o laser. E faz a marcação horizontal e vertical. Esta linha indica-me o que? Indica-me que eu vou começar o trabalho completamente direitinha. Ok. E se a parede estiver torta, é resolvida aqui neste canto. Portanto, isto é importantíssimo. O laser é o mais importante para a colocação. E então, Alexandre, esta é a parte que vamos começar. Imagina. Eu tenho que seguir esta linha. Eu tenho que seguir esta linha. É fácil. A primeira, tu tens que alinhar exatamente pelo laser. Estás a ver? Pronto. É importante termos também um balde com água. E também é muito importante eu falar sobre isto. O quê? Porque nós, consoante, vamos fazendo o trabalho, vamos ter que limpar a parede, os restos de cola, na sanca, no rodapé. Portanto, temos que fazer esta limpeza consoante vamos fazendo o trabalho. E pronto, eu aqui sei que ele está direitinho. Então, o que é que eu vou fazer? Vou pegar na tal as minhas espátulas e vou direcionar. Estas são importantes para quê? Para nós chegarmos aqui à sanca e levarmos o papel até aqui direitinho. Portanto, isto. E aqui a mesma coisa. Portanto, eu tenho aqui... Ok? Pronto. Aqui está. Vamos limpando. Ora bem, neste caso, eu tenho que passar o papel para aquele lado. Então, o que é que eu vou fazer? O laser só precisamos para a primeira folha. A partir da primeira folha... Começa a se guiar pela primeira que já foi aplicada. A não ser quando nós viramos de ângulo, precisamos novamente do laser. Ok? Pronto. Então, e cá vamos nós fazer o corte. Eu vou cortar logo primeiro aqui em cima, porque é mais fácil. E estas espátulas é boa por isto. Portanto, junta, corta. O que é que é importante aqui é ter uma lâmina bem afiada. O xizado tem que estar sempre bem afiado. Porquê? Porque senão, o que é que acontece? Às vezes, a própria lâmina rasga o papel. Se não tiver, se tiver com farra de pazinhas. E é assim, nós estamos a trabalhar na parede, a lâmina a cortar na parede acaba por ter um desgaste. Portanto, temos de estar sempre a partir a lâmina e para que ela fique bem. Pronto. Esta é importante para mim, a colocação de papel de parede. O sucesso da colocação de papel de parede tem muito a ver com o acabamento que nós fazemos, Alexandre. Ele tem que estar perfeito. Eu tenho que entrar num quarto e perceber que em cima está tudo direitinho e em baixo também. E só mesmo com a espátula é que se consegue fazer esse trabalho. Por caso contrário, com tesouras, que às vezes as pessoas que pensam que cortam com tesouras, isso fica tudo mal. Ok. Margarida, como é que funciona a aplicação do papel de parede em uma parede de pladur, por exemplo? Precisa preparar a parede antes? Tem uma cola específica? E se for uma parede de cimento, também daria para aplicar papel? É assim, a pladur, a preparação é o quê? É primário. Ok. Por quê? Porque o pladur é papel também, é papelão, não é? E ele absorve muitas colas. Se nós não tivermos já a preparação com primário, estamos a pôr colas e ele está constantemente a engolirmos a cola, portanto, aí o primário é fundamental mesmo. E a cola é a mesma? A cola é sempre a mesma. A única cola que difere é aquela que eu falei das casas de banho, que são as colas de superfícies não aderentes, que é para azulejos, para vidro, aí é que tem que ser uma cola mais potente. Pronto, estás a ver, Alexandre, está bem aqui e agora vamos continuar o nosso trabalho. Sempre de cima para baixo, não de baixo para cima. A colocação é sempre feita de cima para baixo, o papel é posto e espalmado de cima para baixo, portanto, e temos, há uma coisa também que às vezes as pessoas pensam, ai pai, agora meti o papel e não posso tirar. Mentira. Tu podes, tu tens uns três ou quatro minutos para poder pôr e tirar e arranjar com calma, sem stress, portanto, não. E se o cliente não quiser usar o laser ou ela não tiver o laser, qual é a alternativa? Tem o fio de prumo, um prumo, uma régua. A régua não muito, tem que ser algo que te dê uma linha completamente, só mesmo em prumo é que tu consegues essa linha, porque uma régua tu nunca consegues fazer tudo, que fique completamente, não consegues fazer isso. Pronto, aqui nas janelas, aqui está, portanto, a nossa passagem, ela tem que fazer o corte, não é? E tem que ser cortada direitinha, para quando eu esteja aqui, isto, tu se vieres aqui, portanto, isto está tudo bem cortadinho. Vou continuar aqui nesta, depois, também é assim, quando tivermos assim alguns bocados de papel maior, cortamos, que é para não andar papel pendurado, porque às vezes faz confusão às pessoas andar com tanto papel, que é o caso aqui, por exemplo. Pronto, ficamos só com este bocadinho, temos que ter calma sempre nos cortes. Também, Alexandre, se por acaso acontecer a pessoa rasgar um bocadinho o papel, também não é problema, porque tu se voltares a colar o papel, ele cola e nem se nota, vai ser o caso. Pronto, aqui nestes cortes, é que são mais difíceis. Aí é que se nota a importância do x-acto bem afiado, não é? É, pronto, eu normalmente tenho uma, vou cortando as lâminas, porque é para ter a certeza que ele está bem afiado. Pronto, corta logo de outra maneira, aqui sim um bocadinho. Pronto, aqui está. Então, temos a primeira folha, cortada, e vamos seguir então para o trabalho. Agora, às vezes as pessoas perguntam, devemos começar da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda, portanto, é indiferente. É sempre a mesma situação, é começar com o laser, seja da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. E pronto, eu sei que agora esta linha está direitinha, portanto, eu vou desligar o meu laser, já não preciso de ele, e vou continuar a colocação. Vou para a folha número 2, ah, era isso que eu ia dizer, convém quando nós cortamos as nossas folhas, fazer uma numeraçãozinha, para depois também ser mais fácil no trabalho. Pronto, então agora aqui temos o casamento do desenho, ok? Aqui temos que ter atenção no seguinte, ao colocarmos, nós sabemos que ele vai casar aqui, e temos que juntar, e sabemos que esta linha está direitinha, ok? E com umas pequenas palmadinhas de amor, pronto, o papel é uma coisa importante, o papel não é estável, o papel cresce um bocadinho, quando ele é molhado, ele tem ali uma certa, nós podemos aqui acertá-lo um bocadinho, portanto, não fica uma coisa muito, portanto, ele está direitinho, Há uma coisa que eu queria falar, Alexandre, que é, se por acaso, imagina, o papel ficou com uma bolha, nós não demos por isso na hora da colocação, porque demos que espalmar o papel para tirar as bolhas e para tirar o ar todo, Mas imagina que, olha, no dia a seguir eu chego, é pá, está aqui uma bolha, o que é que se faz? Não estragou o papel, pega no x-ato e faz uma cruz e tira o ar, pronto, e fica resolvido. Pronto, aqui está, portanto, o desenho, cá está o pano que vai fazer a limpeza, esta é importante, esta limpeza, porque ao espalmar as colas saem e se saírem e ficarem no papel pode manchar, fica com um brilhozinho da cola, pronto, não é? Aqui nos cantos, nós vamos, então, chegando o papel até ao canto com a espátula E a mesma coisa em baixo Pronto, ele aqui, chegamos a um ponto que depois temos que começar a fazer cortes, porquê? Porque os cortes também dão-nos que o papel comece, por exemplo, aqui comece logo Margarida, existem tipos de espátulas diferentes para um serviço ou outro ou pode ser qualquer uma? É sim, espátulas para corte, eu gosto desta porque ela é grande e dá-me uma área de corte, já para não andar ali aos bocadinhos, portanto, acaba por ser, é que eu uso sempre Depois, para o papel, usa-se esta do kit ou esta que eu gosto imenso também, que não é muito agressiva no papel, porque às vezes também temos que ter atenção Pronto, chegamos aqui, espátula sempre para cima, bem firme e pronto, fica perfeito o corte Agora, temos aqui o canto, pronto, no canto Os cantos é o mais difícil, quando as pessoas querem, às vezes, fazer outros passos, que é o quarto todo e pensam, ah pá, e os cantos? É difícil, mas não é, nós temos é que ter calma e... Pronto Ok Já estamos a virar... Está com o canto feito Está com o cantinho pronto O canto está virado Temos que os cortes estão feitos Primeiro faço o frontal e depois faço já do outro lado Pronto, quando fizermos este canto, temos este para fazer Convém que seja feito com alguma calma, porque aqui o papel pode rasgar E então, pronto Sempre os cantinhos tem que ter mais cuidado, né? Porque o papel pode ficar enrugado Tudo o que é cantos, tudo o que é contornos de janelas, de portas Pilares, porque às vezes há aquelas casas que têm os pilares Portanto, aí são partes que a pessoa tem que ter mais calma para a colocação E pronto Ora bem Há um problema que pode acontecer e eu acho que é importante falar nisso Isto porquê? Porque o laser acaba por ser a única coisa que salva aqui Imagina, eu agora virei para este canto Se a parede não for direita por quase nenhuma ação O que é que me vai acontecer? Eu vou desacertar o papel Pronto Desacerta o papel simplesmente, porquê? Porque a parede não é direita e desacerta Então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar a pôr o laser E fazer o corte aqui, deixar só um centímetro Para o outro papel passar por cima e começar o canto direitinho Estás a perceber? Estás a perceber? Pronto O bom e aí vamos fazer já exemplificar como é que faz em relação aí a tomada, né? É, e agora vou fazer uma coisa, Alexandre, vou tirar o papel Portanto, eu... Já aplicou antes, né? Já apliquei o removedor Já apliquei o removedor, estás a ver? É fácil Pronto Há papéis que nós conseguimos tirar assim Mais facilmente E às vezes se eles forem muito giros ainda podemos aproveitar depois para outros trabalhos Mas, contudo, o que é que acontece? Há muitos papéis que saem primeiro uma parte e fica outra parte Pronto, então aí o que é que acontece? Eu acabo por voltar a pôr e a tirar, tá bem? Pronto Então vou explicar aqui a parte só da tomada, que também é importante Lá está a cola Quando tu aplica, deixa eu te fazer mais uma pergunta, tá bom? Tu tinha falado antes sobre que o papel, ele cresce um pouco, né? Fica mais fácil de trabalhar com ele Sim Mas depois que a cola secar, isso é uma pergunta aqui da cliente Cristina Ela quer saber se o papel não encurta, por exemplo Não Depois que ele... Se a junção fica perfeita Ela fica perfeita Ela fica perfeita Ela fica perfeita A parede seca o papel Mas não cresce nada Portanto, acaba por ficar bem a colocação Pronto E então temos aqui Queria aproveitar então e falar a todos os nossos clientes Que ainda temos 10 minutos de programa Então não temos muito tempo ainda Mas ainda pode perguntar Deixar nas nossas redes sociais sua pergunta Que assim que for possível nós vamos responder, tá bom? Com a vontade Pronto Pronto Aqui está, Alexandre Agora bem, então aqui nós chegamos a esta parte da tomada, não é? E vamos então Há uma coisa que eu vou dizer Quando nós estamos a pôr o papel de parede Nós ao passarmos a mão sentimos que o papel está bem colocado Como? Porque não podemos sentir a sobreposição do papel E se tu passas a mão sentes... Não É uma boa pergunta Às vezes o cliente se pergunta Você pode colocar um por cima do outro quando for colocar Não, o papel não pode sobrepor Nem pode faltar Ele tem que estar unido Unido Unido, também E se sobrepor, tu passas a mão sentes E se estiver afastado, vês com os olhos Portanto, acaba por... Boa E o que é que tu fazes? Se achares que está sobreposto, voltas a tirar e voltas a colocar, tá bem? Não há pressa, porque a cola não seca logo Pronto, aqui chegamos à parte da tomada Então o que é que se faz? Eu venho de cima, já que o papel... O papel esticado, ok? Tudo que é bolhas, olha Eu tenho que tirar as bolhas Normalmente passa-se para a esquerda e para a moreita Que é para ele ir estendendo, ok? Aqui em cima dá sempre aquele aconchego E chegamos aqui, não é? Pronto, aqui o que é que acontece? Temos de ter cuidado Sobretudo na parte das tomadas Tem que estar desligado Então eu faço Mais ou menos tenho a noção Eu faço isto Faço um corte em cruz Para quê? Para depois Com esta espátula Eu vou pôr assim E vou cortar assim, ok? Vou encostar aqui sempre E vou cortar E aqui a mesma coisa Vou tirar esta parte Ok? É claro que isto depois em casa Fazem isso com mais calma, não é? Porque eu agora também tenho aqui o tempo a correr Mas isto é um trabalho que convém ficar perfeito também Porque senão fica feito depois estarmos a... Por isso é importante tirar o espelho, não é? Que agora o espelho vai por cima O espelho tem que se tirar sempre Pronto, estás a ver? Eu aqui sinto que não há... A cola não está, tem pouca cola Certo Tu próprio, ou no caso o papel de parede Acabas por perceber que... Há necessidade de colocar mais É, exato Pronto Aqui, estás a ver? Eu estou a sentir que ele está a sobrepor Eu tenho de trazer o papel É importante sempre que este lado esteja bem resolvido Para continuar o trabalho, Alexandre, está bem? É bom que as pessoas vejam Ora bem, aqui está O paninho também ajuda um bocadinho a esticar alguma molhinha Ou qualquer coisa Passamos sempre um pano, limpamos E fazemos o corte E depois do corte, vou então pôr o espelho Para perceberem... Ah, o corte é importante também explicar uma coisa Nós pomos, encostamos e cortamos de cima para baixo Ok? Não cortamos assim Eu corto assim E está Perfeito Pronto, então agora temos aqui o espelho Quando já fizemos o corte Vamos ver que o espelho tem aqui Já está Pronto 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 O papel fica perfeito E isto tem que se fazer em todas as tomadas Tudo que é caixinhas Às vezes aquelas caixinhas de eletricidade tira-se e forram-se as caixinhas também Que ficam mais bonitos E basicamente, Alexandre, a colocação é um bocadinho por aqui É o início da primeira folha com laser É os cortes que têm que ser perfeitos Porque é tudo isso que nos vai dar no fim o trabalho perfeito Portanto, isso é importante Até porque estamos a gastar dinheiro com o papel O trabalho pode significar tudo bem feito Quando finaliza, vou fazer aqui mais uma pergunta O cliente está a perguntar sobre a parede de cimento Como é que funciona o papel na parede de cimento? Cimento, cimento Precisa colocar uma primária? Sim, o primário sempre que há uma parede que não está perfeita O primário é fundamental Seja para a pladura, seja para paredes mais rugosas Porque o primeiro vai nos ajudar depois a trabalhar a cola com a parede É isso ou então pôr um papel de cama Que é aquele papel que eu falo que o Leroy Merlin vai ter Eu já soube que vai ter e isso é muito bom Para essas paredes, a pessoa compra este papel neutro Põe e fica logo muito mais lisa para depois a colocação ficar perfeita Ok É possível colocar papel em teto É possível aproveitar os restos do papel e colocarmos em madeiras No móvel Portanto, o papel é cola em quase tudo Boa A diferença do vidro ou do azulejo é nas colas só Mais nada, porque o papel cola em tudo Portanto, é um tipo de revestimento que hoje em dia está super na moda Muda o nosso espaço Portanto, nós realmente, fomos de um papel de parede Tu viste ontem, isto estava branco E agora de repente, ficas com um espaço novo Portanto, eu acho que toda a gente tem vontade de mudar E a forma de mudar um bocadinho sem mexer muito Portanto, é usar um papel de parede Portanto, quanto a mim Margarida, o nosso tempo está a acabar Certo Então, se quiseres ainda fazer esse último papel ou não? Não, eu queria já ficar assim Ok, vou deixar assim que agora já mostrando para o cliente Como fazer para retirar o que dava ali Eu retirei este papel É importante, é que para mim não está perfeito Agora, voltava a meter o líquido até para limpar a parede toda Tudo mesmo Pronto Porque quando há papel de parede Convém retirar tudo e limpar depois, lavar a parede E deixar dois ou três dias sem pôr papel de parede Isso é importante Não tire papel e ponha logo papel Não, tira papel, lava a parede Espera dois ou três dias para a parede secar E depois então é que começa a voltar a pôr colas na parede Porque as paredes estão úmidas Não falamos sobre a umidade Portanto, uma coisa que não casa nada bem com o papel de parede É se tem uma parede com muita umidade Não ponha papel É o que eu aconselho Trate da parede, seja qual o problema que ele seja E então aí, depois está tudo resolvido É que vai para o papel Porque às vezes as pessoas têm aquela ideia Ai, aquela parede está horrível Vou para o papel de parede, esqueça Porque ao fim do mês está o papel podre Está o papel a descolar, gastou dinheiro e tem a casa Eu sei que já falaste no início do programa sobre Se podemos colocar papel sobre papel Então isso nunca, não é? Porque tem uma cliente que está a perguntar se Não colocamos papel sobre papel Vamos aqui mais uma pergunta então, vamos ver se Paredes limpas sempre Papel, paredes limpas Ok, perguntas finais Se houver, por exemplo, alguma falha no início da colocação Depois que sem usar o laser, a pessoa não tiver Ela consegue retirar esse papel e colocar novamente e fazer um acerto? Eu disse há um bocado, nós temos quatro ou cinco minutos para trabalhar o papel Isto porquê? Porque o papel também começa a ficar muito úmido E depois rasga-se Obviamente é papel, já tem mais tendência a rasgar Ou seja, e a cola já está a ser sugada pela parede Porque o processo é cola na parede Ou cola no papel E a junção, a parede depois é que faz essa secagem É, não demora muito, né? Já se acertar o algo que possível É assim, nós vamos fazer duas a duas folhas e temos que resolver se está perfeito ou não Se não tiver, essas duas podemos andar ali a brincar um bocadinho Mas não muito, não é? Não pode ser ao fim de uma hora Ah, está mal, agora vou tirar Não, isso vai rasgar o papel Porque a parede já começou no seu processo A trabalhar a pecagem e... Pronto, e a última pergunta O colega, o senhor está a perguntar aqui o seu Diogo Se for um canto inverso O acabamento será na aresta da parede Ou ficará um centímetro em uma das paredes Os cantos Qualquer dos cantos Eu aconselho sempre a fazer o que eu fiz Aqui por acaso correu bem Porque eu já tinha a certeza que eu tinha aqui o laser e tinha isto tudo bem Mas se a parede desacertar mais vale Seja de um lado ou do outro Deixa dois centímetros Faz o corte, acaba ali E mete o laser e começa o papel novamente tudo direitinho Portanto é importante, os cantos é importante Sempre que vira, começar direito Ok, então aqui a última mesmo Agora está acabado mesmo Vamos ver aqui qual é a pergunta do cliente Espero que tenham gostado também Daqui do nosso acabamento O cliente está a perguntar, o cliente Marcelo Se há algum problema de picar o papel próximo ao radiador Por áreas quentes ou lareiras ou alguma coisa assim Pronto, é, exatamente Eu tenho feito isso Em princípio, até nas lareiras Na parte de cima da lareira Tenho colocado papel de parede Usa-se uma cola um bocadinho mais forte Certo Se houver madeiras, por exemplo Põe-se um bocadinho de cola desta Com um bocadinho de cola branca de madeira Porque ela acaba por fazer algo mais forte para a madeira Mas sim, podem pôr Porque normalmente o papel também tem uma certa resistência ao calor É evidente que não é a chama, não é? Mas sim, não tem havido problemas Tudo bem Ok, Amanda, então terminou o nosso tempo mesmo, agora de verdade Muito obrigado por ter vindo Obrigada, Alexandre Nós conseguimos responder a maior parte das perguntas dos clientes Eu espero Tirar as dúvidas Sim Para que o cliente se sinta confortável em fazer isso em casa Sem um bricoleiro, não é? Exatamente, podem fazer, é algo que faz e vai fazer bem, vai gostar E alguma dúvida também podem perguntar que nós também podemos responder a alguma questão que não tenha sido colocada mais tarde Ok, muito obrigado então por ter vindo Obrigada também e obrigada a todos Eu quero agradecer a todos então que participaram Se tiverem ainda alguma pergunta pode deixar nas nossas redes sociais Tirar todo tipo de questionamento, tirar todas as suas dúvidas que respondemos depois, tá bom? Esse foi apenas o primeiro workshop da casa Leroy Merlin deste ano, 2021 Vamos ter ainda muito durante todo o ano, não é? Fiquem sempre disponíveis para responder ou perguntar o que vocês quiserem E já damos as boas-vindas a todos, que vocês participem, questionem E teremos agora já na semana que vem o próximo Já voltando no horário normal, que é às três horas da tarde E já estão todos convidados Muito obrigado por terem participado e até a próxima! E aí